E aí rapazes, belezinha? Vamos seguir aqui. A gente vai fazer a live com a Linda. A gente vai fazer a run com ela, porque ela é roubada. Ela não é roubada, ela é só bem boa. Ela é bem boa mesmo. Então eu quero mostrar também qual é a do personagem. A Linda, pelo que eu entendi, é a segunda mais velha dos filhos do John. E é maneiro porque ela tem a mecânica de, tipo, atacar a distância. Então, enquanto eu tô atirando parado, beleza. Mas se eu tô atirando, mexendo, drena a minha estamina. Então, vamos lá. O foda é quando vem boss assim de cara, tipo, é muito foda. Ainda mais sem skill, sem porra nenhuma, tá ligado? E o bom também é que ela tem dois dodges, tá ligado? Então, tipo, quando chega nesses momentos assim, é tranquilassa, tá ligado? E ela, eu acho também, eu não tenho certeza, mas o... Mas eu acho que o crítico dela é um pouco mais alto também. Ah, fodeu. Fui pego ali no finalzinho. Opa. Aumentação de massa com redução de dano do ataque primário. Não, não precisa. Não precisa. Vamos manter aqui. Atirar nos brother. Tem que ter uma coisa aqui pra cima. Ah, fodeu. Ok, ok. Galera participando aí dos minigames no chat. A gente grava isso aqui ao vivo, se vocês estão vendo no YouTube depois. Isso aqui tá sendo gravado ao vivo. Twitch.tv barra mais pedroca. E do ao vivo tem as paredinhas a mais, tem interações, tem coisinhas. E eu fui bem burnal, porque eu ataquei bem de graça, assim. Não precisava ter feito isso dessa forma. Entretanto, aconteceu. Opa. Cara, tá com dois já. Cara, eu tô louco do céu que amanhã tem Dungeon of the Mad Mage. Tá, vamos pegar. Diminuir a estamina, atirar uma faixa pra cima. É esse aqui. Esse aqui é bem roubado. É roubado. É só bem bom mesmo, assim. Tá aqui parado. Antes eu só acertava essa merda, agora eu sempre me fodo. Vamos ver se a gente consegue progredir com ela. O que isso aqui faz? Por instantaneamente. O bom também é que o cooldown dessa habilidade é muito baixo. Então tu, tipo, fica realmente, tipo, spamando essa merda, tá ligado? Até porque também não tá muito dano, né? Então... Só porque é em área, tá ligado? Foda isso, né? Também, tipo, eu fico um milhão de anos matando os mesmos bichinhos que não vão me dar nada. Porque eu acho que eles não me dão XP. Porque só são invocados por ele, tá ligado? Perigoso isso, né? Já vimos o perigo. Cara, que tá todo mundo streamando ao mesmo tempo. Eu, Roxo, o pessoal do... Do entente. Que que o Roxo tá streamando? Ele ia tá streamando Monster Hunter, ele ainda tá? Monster Hunterzinho trevoso. Inclusive, se vocês botarem aqui embaixo no, tipo, Twitch, tem o time, né? A gente tá no time do Formação Fireball. Aí dá pra assistir eu e o Roxo e escolher qual áudio que tu quer ouvir. Porque é bem maneiro. Empurrando os inimigos pra longe. Nossa, perfeito, só. Ô, foda. Vamos ver como é que... Como que isso funciona. Ah, ele empurrou um pouquinho, só. Foi isso. Ah, não. O Roxo foi consumido pelo Monster Hunter pesado, velho. A gente tinha que montar uns esquemas de interação com o chat, velho. Agora que eu tava pensando nisso. Pra galera decidir junto com a gente assuntos de basic attack, né? Ia ser sensacional, velho. Até porque a gente tá começando a ficar sem ideia. Quack, quack, quack. Demo rajadinhas de quakes. Quake flips, belezinha, brother? Como é que você tá? Segura, vinte e quatro na cabeça. Aqui parece ter um sangue maneiro. Porra, uma aranha. Faz as carecões. Mensagens, sugestão. É uma boa. Porque na verdade ali embaixo tem as... Tem a... Vocês podem mandar a sugestão. É de graça. E aí eu leio, então. Chances de atirar projetos em direções diferentes ao ser atingido. Parece bom. Recomendação de teclado mecânico. Eu usei muito pouco teclado mecânico, velho. Eu só usei da Razer. O Rojo tá com um novo que é menorzinho. Que é bem bom, cara. Digitei nele, não faz tanto barulho. Ok, eu não gostei do que eu ouvi. Como é que é esse esquema das pitcoins? Então, mas tipo assim... A galera aqui tem as capivares. Vocês podem usar a exclamação capivares. Eu posso fazer um esquema de sugestões a partir dela. Mas eu na verdade, cara. Só vou usar essas paradas pra tipo giveaway, tá? A princípio. Inicialmente. Filha da puta, cara. Cadê esse pedaço? Inicialmente eu vou usar só pra tipo giveaway. Mas... Pode ser que muda. Que é as capivares do chat que vocês acumulam. Só vendo a stream. E jogando os joguinhos de... De... Jogar as quedas. E os boss de... De chat, tá ligado? Tipo, então... There's that. Preventar o summoning. F***. Oh, Jesus. A greater enemy, but also a greater reward. A greater enemy, but also a greater reward. Oh, damn. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tamanho do brother. Cara, se ele acerta um na linda, eu acho que ela morre. Cara, olha a quantidade de bicho que tem, velho. Vou até me arrumar na cadeira aqui. Beleza. Um zilhão de dinheiros. Ah, shit. Mentira que eu tô meitando. Preciso matar esses caras, velho. Comecei a me chassar com essas merda já. Beleza. Aqui, ó. Aqui é next level blade, velho. Ah, não. Eu exijo capybara souls, velho. Minigame de corrida de capybara, velho. Nossa, Jesus Swags, velho. Aí sim, Jesus Swags é o rei dos beats, maluco. The King of Beats. Vou ter que fazer... Cara, acho que eu vou fazer um título especial pra ti, velho. The King of Beats. Cara, na real, é um tipo financiador secreto de um rança. Ninguém sabe. Cara, como é que o pato faz as paradas de carrinho de Hot Wheels? É um negócio que ele assiste no Reddit ou ele monta isso? Ele assiste? Meu Deus do céu. O Pato Papão é um streamer muito específico, né? Cara, eu confesso que eu assisti muita coisa através do pato, velho. Tipo, eu sentei na live dele e eu assisti coisas que normalmente eu não assistiria. Ok, ganhamos pontos de habilidade. Vamos diminuir aqui as paradas. O Pato é muito gente boa, velho. Inclusive, tem um podcast com o Pato que eu gravei. A essa altura, se você tá vendo no YouTube, é provável que tenha já, cara. Você pode procurar o podcast com ele que você encontra. Cara, como é que eu vou fazer essa porra dessa dungeon, velho? Esse personagem dá nada de dano, velho. Aí, morreu o caralho. 21, segura. Não, não. Eu fiz um podcast novo com ele sobre como que o Pato Papão prepara suas aventuras de RPG. O que você quer fazer mesmo? Faz bem, porra. Olha que meio que pega de um em um essa porra, né? Tipo. Ó, o Quick Flips, ele tá fazendo o clássico, tá? O clássico entre... Entre... Druidas e Ladinos. Que é, o Druidas se transforma em um animal de raça, tá? Tipo, um cavalo de raça. Aí, o Ladino vende ele. Aí, depois, o Druidas desaparece na outra manhã, se transformando em, sei lá... Um rato, um pato, alguma coisa assim. Cara, eu deixaria. Mas, depois de algumas cidades, isso começa a aparecer, né? Tipo. Cara, o One Shot com a Guida do Pato ia ser tudo de bom, velho. É tudo que eu quero. Opa. Opa. Tá, merda. Vamos meter a correria. Oxe. Ok, estamos indo. Estamos fazendo progresso. Caralho, velho. É muita gente. Vamos morrer. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como que isso é possível? Ah, meu Deus do céu. Ah, velho. Cara, como que isso aconteceu, velho? Meu Deus. O mais forte do que a coragem de uma pessoa, foi tudo que precisava entrar. O dom da vida. Aumentação de máximo. Encontrou um item. Luz antiga. Nossa, velho. Tem um... Tem um nome específico pra Draconatus. Não, velho. Draconatus não tem nome específico. Eles têm de quem queria esse tipo, né? Essa parada. De quem queria eles. Meu Deus do céu, cara. Eu ainda estou em choque com essa run, cara. É um filho da puta, esse cara. Pronto. Meu caralho. Meu caralho do céu, velho. Caralho, velho. Só os ventos, cara. E o fim dos sonhos omíniosos do rituais. Qualquer coisa que fosse, não seria um ato feliz. Um grande inimigo, mas também um grande recompensa. Eles adoram isso, né? Um grande inimigo, mas também um grande recompensa. Tomei o dano bem de graça. Tipo, se eu tomar esse dano eu morro, né? Então... Tá, beleza. Agora é só controlar de boa. Quase que eu morri, só. Quase que eu morri, velho. Guys. Bubi, please. Easy, boy. Ah, easy pra caralho. Tá. Aqui eu acho que sai pro próximo andar. Beleza. Ok, ok. Um, ok. Aqui dá pra vir pra cá. O que que você faz? Com uma parte da sua saúde de vez em quando. Isso aqui. Comendando o ataque do Mario. Mais entre esses... É, não. Comendando o ataque do Mario. Ganho de fúria. Não precisa. Com uma parte da sua saúde de vez em quando parece mais útil. Mas acho que a dungeon não acabou, velho. Acabou? Acabou a dungeon? Não, até mais pra cá, porra. Segura então. Segura então. Vambora. Mas é aquela coisa. Se a gente não tomar cuidado, a gente morre pra qualquer coisa, né? Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Vou morrer, guys. Interessante. Ok. Esse cara tem que ir. Caralho, velho. A gente tá... Na capa da gaita, assim. A gente tá constantemente na capa da gaita. O problema, na verdade, é esse. A gente tá constantemente na capa da gaita. Pelo menos aqui a gente pega mais stuff. Mais paradinhas. Ah, vamos retornar aqui. Vamos retornar. Vamos dar uma curadinha, velho. Vamos dar uma curadinha. Né? A gente não precisa também, tipo... Ficar ultra zoado. Tá bom, tá bom. A gente pode ficar de boa. Vocês viram isso, né? Ai, meu Deus do céu. Eu já tomei todo o dano que eu curei. Útil pra caralho, Pedro Coimbra. Útil pra caralho. Senhor Pedro. Você foi, ó. Uma merda. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu fiz uma errada. 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 Meu Deus do céu. Não! Fuck É isso aí, guys. Nossa run com uma linda Ah, que animal Ah, que animal, velho. Essas memórias deixam o jogo muito mais da hora, velho. Porra, muito foda. E acho que é isso aí, fechou? Ah, muito obrigado. Amanhã tem mais uma run, sempre de segunda a sexta, run do dia, por enquanto, de Children of Morta. É muito nóis, é very much V, e até a próxima.